E aí pessoal do Youtube, hoje eu vou falar sobre os filmes americanos que falam de casais divorciados Bom, nos filmes americanos você sempre vê casais divorciados Que no final, por alguma opção, alguma casa, alguma coisa do destino, eles acabam votando Isso é vários casos, geralmente em filme da Disney, pessoal Disney é especial em fazer casais separados, no começo do filme, voltarem no final Filme bem antigo, que é Operação Cupido Todos os filmes que é assim tem Cupido no nome Tem um filme novo da Disney também que chama Meu Cupido e Meu Pai, sei lá, alguma coisa assim Que as meninas são filhas do Cupido e elas querem namorar um menino Aí as duas gostam do menino, o menino pega a magia do Cupido, gosta das duas E é tudo estranho Que aí o pai é separado da mãe, que casou quando ele não era Cupido, que ele virou Cupido É alguma coisa assim O engraçado é que os filhos, quando o pai é casado, que nem vou falar do Operação Cupido Os filhos eles casam, eles veem os pais, eles nunca gostam da madrasta Mas no filme, Operação Cupido, a madrasta tinha muito porque as meninas não gostavam, certo? Mas, assim, as meninas não gostavam E a mãe tinha que voltar com o pai, então as duas eram gêmeas Uma mãe vive com uma menina há 12 anos A filha, ela não reconhece a própria filha Porque uma troca com a outra São gêmeas idênticas, né? O pai também não reconhece, mas vive mesmo tanto Se eu fosse um pai, eu reconheceria minha filha Bom, mas sem querer chegar em certos detalhes Então, aí com isso aí, elas se apaixonam E no filme, o pai descobre, ou alguém descobre que aquilo foi errado Que aquilo tá errado, que as filhas fazem aquilo Que acontece aquilo, que escreve aquilo E os pais se enganam, casam, brigam, divórciam, blá 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 E casam de novo, e é toda uma bagunça Aí, nesse caso, o casal em si, né? Que se divorciou quando as crianças eram pequenas Sempre os filhos eram pequenos Sempre eles eram pequenos Acabou voltando Casou de novo com a mulher E você vê que na vida real é exatamente assim O pai se divorcia da mãe E eles voltam, exatamente Mas, na verdade, não é assim, né, gente? Mas era isso que eu queria falar Porque é sempre assim É um amor enorme nos filmes americanos Porque na América do Norte, nos Estados Unidos O Brasil, nos Estados Unidos O amor é o que mais floresce lá É o que tem mais amor nos Estados Unidos Por isso que os casais divorciados Eles voltam um com o outro Por causa dos filhos Bom, mas era isso que eu ia falar Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo Favoritar o canal E esse foi mais um vídeo do Bizarro Comédia Quem sabe daqui a três dias eu trago outro Isso é meio demorado pra fazer vídeo Mas valeu, pessoal E continua assistindo o nosso Bizarro Comédia E aí E aí